Bem-vindo ao canal Estúdio Web Chaves. Nessa aula, a música será Eu Vou Amanhecer, do Fernandinho. Ela é baseada na escala de Si menor, que é relativa de Ré maior, e as notas da escala são Si, Dó Sustenido, Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol, Lá e Si. A introdução, eu vou mostrar aqui como tocar no piano, porém a introdução começa com o som de strings, fazendo as notas Fá Sustenido e Fá, algo que lembra muito a música do Missão Impossível. Então, você vai ficar somente nessas duas. Depois vai cair aqui no Si menor, o que você vai fazer com a mão direita. Si menor e Fá Sustenido, com a mão esquerda apenas o Si. Batendo quatro vezes. Depois vai fazer esse arranjo. Lá, Fá Sustenido, Lá e Si de novo. Essa introdução permanece durante as duas primeiras frases da primeira estrofe. Então, ele começa a cantar, eu sei que todas as coisas. Aí faz novamente esse arranjo. Coopera para o bem. Aí você vai cair para o Lá. Você vai fazer Mi e Lá e o baixo em Lá. Daqueles que te amam. Aí faz novamente o arranjo. Eu sei que estás no controle. Aí faz novamente o arranjo. De tudo e de todos. Lá. Te vejo no trono. Lá. Aqui é o pré-refrão, né? Mas as perdas vêm. Você vai fazer Lá com nona. Você pode tirar o Dó sustenido e fazer apenas o Lá e o Si. Mas as perdas vêm. E Sol com nona também. Quatro vezes cada um, né? E as perdas vêm. E as perdas vêm. E depois Mi menor. Não param de cair o Sol. E não param o Si menor. Aí o coro você vai tocar quatro vezes cada cor. De Si menor. Ré maior. Lá maior. E Mi menor. Ele repete o coro quatro vezes. E volta no interlúdio. Com solo de guitarra. Ele faz o interlúdio como se fosse a introdução, né? Só que agora com solo de guitarra. Depois tem o pré-refrão novamente. Mas as perdas vêm. E as lutas vêm. E as lágrimas não param. E não param de cair. E não param. Conforme está na cifra abaixo do vídeo. Depois ele toca mais duas vezes o coro. E duas vezes fica apenas as vozes, bateria e piano. Por fim, mais uma vez o coro com todo mundo. E o final, as misericórdias se renovam. Após cantar o coro, ele repete. Sol. Se renova. Se renova. Aí, mais uma misericórdias se renovam. Lá maior. E Mi menor. E por fim, termina fazendo a mesma coisa que ele começou na introdução. Espero ter lhe ajudado a aprender mais essa música. Deixe mais sugestões nos comentários. Não deixe de dar o seu like se gostou do vídeo. E até a próxima videoaula. E quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão.